Porque quem é muito técnico fica muito assim também, tá? Fica muito fechadinho, fica muito só naquela arte. Pode ser uma arte, pode ser incrível o trabalho técnico. Mas se a pessoa não tomar consciência de que esse processo de transformação de cliente em fã é amplo, né? Vocês tendem a se frustrar, tendem a achar que essa profissão não é boa, tá? Mas é porque você não sacou que isso é um processo, você não sacou que você precisa trabalhar, fazer esses ajustes aí. Você tem vontade de transformar a cliente em fã do seu trabalho? Que ela seja uma pessoa que vai falar bem de você aonde quer que ela vá? Não importa se você está começando na profissão ou se você já é um cabeleireiro, né, há alguns anos, já tem alguma experiência. Você quer aprender qual que é o caminho para atingir a satisfação da cliente que você talvez ainda não conheça? Eu vou revelar hoje para vocês quais são os cinco tópicos que a gente precisa trabalhar para transformar a cliente em fã do seu trabalho. Meu nome é Luma Sakamoto, para quem não me conhece, e eu sou a fundadora desse canal, que é o Cabaleireiro Integrativo, onde o meu principal objetivo agora é te ensinar como sair do zero a escovação perfeita. E, obviamente, compartilhar outros tantos segredos aí da profissão com a Kumu, que eu estou há mais de 10 anos trabalhando, administrando o salão. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E eu quero hoje, então, compartilhar com vocês quais são esses segredos de transformar uma cliente em uma verdadeira fã do seu trabalho. Mas eu estou aqui porque eu confio que você pode conquistar mais nessa profissão. Eu confio que você pode virar uma pessoa que tem alta fidelização de clientes, que você pode ter um desenvolvimento de técnicas, de qualidade técnica muito alto, visto que, por exemplo, semana passada foi um conteúdo que eu trouxe de modelagem de pontas. Eu vi que o pessoal está elogiando bastante, agradeço os comentários. Então, eu trago essas ferramentas técnicas, ferramentas administrativas, ferramentas de gestão, ferramentas de comportamento, inclusive, porque eu acredito muito que o cabeleireiro integrativo é esse profissional que vai transformar o mercado. Então, a minha missão é essa. Então, se você quiser colaborar com o cabeleireiro integrativo, eu te peço, por favor, clica aqui para dar um curtir. Primeira coisa, importantíssimo, quando você começa a assistir o vídeo, dá um curtir para aumentar a relevância desse vídeo, para você continuar acompanhando os conteúdos. Compartilha, comenta. Quando você comenta, eu consigo entender se eu estou na direção certa, se esse conteúdo está te ajudando, tá bom? Gente, então, é o seguinte, hoje eu vou falar com você que tem essa vontade de fidelizar, que você sabe que você precisa fidelizar a cliente, mas mais do que isso, você que quer transformar essa pessoa numa verdadeira advogada do seu trabalho, uma pessoa que vai defender o seu trabalho, que vai falar bem onde quer que você vá, que ela vá, aliás, e então ela vai falar bem do seu trabalho, aonde quer que ela vá. Então, ela acaba virando uma disseminadora, uma pessoa que vai captar clientes para você. E isso é independente se você tem anos de experiência ou se você está começando. Porque o que eu vou mostrar para vocês, qual que é o caminho para você atingir a satisfação da cliente, que você ainda não conhece? Eu vou revelar esses cinco tópicos, né? Para transformar a cliente em fã do seu trabalho. Bom, então, como é que é essa história de transformar a cliente em fã do seu trabalho, né? Eu vou compartilhar hoje com vocês as estratégias de comunicação e de comportamento, e também administrativas que vão te ajudar a transformar a cliente em fã do seu trabalho. Ou seja, o que é? O que é esse grau de satisfação? Essa coisa de transformar a pessoa em fã, na verdade, é você ultrapassar o grau de satisfação. Porque, para e pensa, né? Quando você fala assim, ah, eu sou fã de tal pessoa, eu sou fã daquele lugar, né? Daquele restaurante. Até ontem mesmo, a gente estava fazendo um treinamento aqui no salão, e a gente estava conversando sobre esse encantamento, né? O encantamento da cliente. E tem muitas coisas aí dentro que você pode fazer, como você pode se comportar, para você atingir esse grau de encantamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Sinceramente, se eu tivesse um conteúdo como esse, compartilhado comigo lá, quando eu comecei, eu tenho certeza que as coisas seriam mais tranquilas, mais fáceis com relação à formação de clientela. Então, a gente sabe que fazer a captação de clientes, de você conseguir reter a cliente, né? Então, isso é algo difícil, isso é algo bem difícil. Só que isso é extremamente necessário. A gente precisa fidelizar a cliente, mas a fidelização, ela acontece de uma forma mais fácil, se a gente conseguir ultrapassar o grau de satisfação dela. Que é essa a proposta do conteúdo de hoje, falar para vocês como é que vocês conseguem fazer isso, tá? E eu vou compartilhar também, isso porque eu estou trazendo uma experiência minha, mas eu vou compartilhar com vocês como que eu consegui fazer isso. Quais foram as duas perguntas que eu fiz, né? Que, para descobrir todos esses tópicos aí que eu vou trazer para você. Então, eu quero que você também descubra isso, se você já tem uma clientela, ou se você está começando, que você já tem em mente que você precisa perguntar isso para as suas clientes, para você, então, conseguir aprender o que você, qual que é o caminho para você ultrapassar o grau de satisfação dela, tá bom? Então, fica comigo até o final que eu vou te contar como é que eu fiz para juntar todas essas informações. O que você pensa a respeito de... O que você acredita que deixa a cliente mais satisfeita? No que você acerta, ou o que acertam quando você vai em algum estabelecimento, que faz com que essa pessoa fique fã do seu trabalho, ou você fique fã de algum lugar, tá? Então, a gente sabe que a gente precisa deixar a cliente feliz, a gente sabe que a gente precisa fazer um bom trabalho, mas ainda tem muita abstração nesses conceitos. Por isso que eu, hoje, quero trazer para vocês os cinco tópicos. Eu vou revelar para vocês cinco tópicos, eu vou dar exemplos, eu vou mostrar as respostas das clientes, que exemplificam isso. Hoje é dia de mapa mental, tem mapa mental também para vocês. Bom, por que eu estou falando isso para vocês, se vocês estão aqui buscando o conteúdo sobre... Como eu falo sempre, né? Eu falo muito sobre escovação perfeita, ou como ser um cabeleireiro integrativo. É porque existe uma tendência absurda, na verdade, uma tendência já, uma realidade, do que eu recentemente descobri, que se chama economia de feedback. O que é economia de feedback? É esse ranqueamento, essa classificação dos prestadores de serviço, assim como a gente classifica um aplicativo de telefone, que você vai lá na Play Store ou na App Store e, pum, coloca lá uma estrelinha, de quatro, cinco estrelinhas, uma estrelinha que você acha que aquele aplicativo é bom. Então, isso é muito real já, nesse âmbito, no âmbito mais tecnológico, quando você pega, por exemplo, o Google Meu Negócio, o Uber, o Mercado Livre. Só que isso vai impactar cada vez mais no seu dia a dia como cabeleireiro, como prestador de serviço. Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas façam a classificação do seu atendimento. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Tá, beleza. O que a gente pode fazer para que esse atendimento seja tão bom ao ponto da cliente ficar fã do seu trabalho? Mas eu quero trazer para vocês conceitos um pouco mais específicos, né? Exemplos mais específicos para te ajudar a abrir a sua mente e você conseguir entender como é que você vai fazer, como é que você vai construir o seu atendimento, tá? Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu, basicamente, eu quero que vocês sintam a mesma alegria que eu tenho quando uma cliente vem de outra cidade ou atravessa cidades, né? Às vezes, as clientes, elas vêm... Nossa, tem uma de... Acho que é São Bernardo ou São Caetano. Sempre confundo lá. São Bernardo ou São Caetano. E, poxa, quando ela falou para mim, ela sentou na minha cadeira, ela recebeu uma indicação e ela veio e ela continua vindo, né? Pagando não sei quantos pedágios para fazer o cabelo comigo, né? Então, é uma alegria muito grande você parar e pensar sobre o esforço que a pessoa está fazendo para sentar na sua cadeira, sabe? Então, aqui, felizmente, a gente coleciona histórias de muitas clientes, muitos clientes que vêm de outras cidades para fazer o cabelo aqui com a gente. Então, eu gostaria que vocês também sentissem essa alegria, sentissem esse prazer, né? De saber que tem pessoas que elas divulgam o seu trabalho até mesmo em outros salões. Eu tenho muitas histórias dessas, assim, que a pessoa fala que estava sentada, às vezes, fazendo a unha, porque no meu salão a gente não tem manicure, fazendo a unha num salão e aí ela começa a conversar ou com a manicure ou com a pessoa que está do lado e ela começa a falar do meu trabalho. Então, isso é muito... É maluco isso, né? Você fala e pensa assim, nossa, até mesmo num ambiente, naquele ambiente lá do concorrente, ela vai lá e defendeu o meu trabalho. Então, é uma confiança, é um carinho muito grande, mas a gente precisa entender que isso tem que ser, vamos dizer assim, provocado, né? Você tem que provocar essa satisfação, você tem que provocar esse grau, né, de alegria na sua cliente para ela fazer a sua divulgação. Mas aí você pode pensar, tá bom, Luma, mas você tem 10 anos, mais de 10 anos de salão, só que justamente é você que não tem ainda toda essa experiência que você precisa entender esse conteúdo, que você precisa absorver isso e transformar isso, colocar isso no seu atendimento. Porque isso é um atalho que eu estou te dando, isso é uma economia de vida, né? Economia de vida. Se eu tivesse a estratégia de comunicação, se eu tivesse o entendimento a respeito disso, quando eu comecei, eu tenho certeza que a formação da clientela seria mais rápida, que seria com menos sofrimento. Inclusive, é algo que eu aposto que vai fazer com que quem trabalha também comigo entenda esse processo e consiga evoluir mais rápido. Esse conteúdo, essa estratégia é o que eu compartilho com a minha equipe também, tá? Vamos lá. Então, eu vou trazer agora, então, para vocês o conteúdo baseado no resumo, né? De mais de 140 respostas de uma pesquisa que eu fiz com os meus clientes. Portanto, as respostas que eu vou te dar tem a ver com o perfil da minha clientela, tá? Eu não me lembro especificamente onde é que eu vi as perguntas que motivaram esse questionário que eu apliquei, mas são duas perguntas que você pode fazer também para a sua clientela. Eu vou revelar para você quais são essas duas perguntas que eu fiz que trouxeram essas informações para mim. Então, eu quero muito que você acompanhe, que você entenda e você também aplique isso na sua realidade, tá bom? Vamos entender como é que a gente não faz isso acontecer. Essa transformação, essa fidelização, esse encantamento de cliente não acontece se você melhorar só a parte técnica. Apesar de eu amar os detalhes, de eu gostar muito, de eu ser muito técnica. Se eu trabalhasse, se eu focasse só em aspecto técnico, a fidelização e o encantamento da cliente não aconteceria. Sinto muito, é duro falar isso para vocês, principalmente quem preza pela qualidade técnica, mas não é só a qualidade técnica que transforma o cliente em fã, tá? Outra coisa também, que eu acho que é um erro, é a gente não prestar atenção em si mesmo, assim. Então, se eu não cuido de mim, eu não consigo encantar ninguém, tá? Então, essa é a dura realidade também para você que quer fidelizar cliente, para você que quer encantar cliente. A dura realidade é que se eu não cuidar de mim, eu não tenho poder algum para encantar o outro. A pessoa que está mal consigo mesma, ela é como se fosse uma lâmpada que está queimada. Então, ela não consegue levar a luz para ninguém, ela não consegue atrair ninguém. Então, você tem que cuidar de si mesmo para estar bem para fazer esse processo, esse encantamento, para você conseguir disposição para muitas vezes ter que segurar a tua onda, né? De você ter que ter domínio próprio, porque a situação, ela vem, né? Quando a gente está lidando com o ser humano, a gente está exposto a isso. A situação, muitas vezes, ela vem para tirar você de sério e se você não está atento a isso, se você não está cuidando de si mesmo, e não percebe a sua alteração de humor, a sua alteração emocional, você reage aquilo de uma forma que você sai dessa estratégia de atendimento, você sai dessas diretrizes de comportamento e aí, ó, encantamento, né? Essa coisa de transformar a cliente em fã do trabalho vai por água abaixo, tá? Então, preste muita atenção para você não fazer do jeito errado. Mas, enfim, você quer saber, lógico, como é que é o certo? Como transformar a cliente em fã do seu trabalho? Você tem que, eu acho que, colocar primeiro que você está para servir ao outro. Então, você tem que ter esse valor, né? De querer servir ao próximo, de querer resolver a dor daquela pessoa, de resolver o problema dela como objetivo principal. Então, eu acredito muito nisso, que nós estamos, quando a gente lida com o ser humano, e todo e qualquer trabalho do mundo é para o ser humano, né? É para você servir ao outro. Se você tem a intenção de servir o outro com o seu melhor, você está à disposição dele, você tem mais facilidade para perceber como você vai deixar a outra pessoa feliz. então, você tem que colocar a primeira coisa para você acertar nessa transformação de cliente em fã é você se colocar à disposição em servir aquela pessoa. Então, você querer realmente, de fato, entender o que que é que vai deixá-la feliz, tá? O segundo ponto importante para você acertar nessa transformação de cliente em fã é você fazer uma pesquisa para você identificar o que que deixa os seus clientes satisfeitos. Aí, você levanta a informação a respeito da sua clientela, que foi o que eu fiz, levantei a informação, aí eu peguei como a base era grande, eu tive mais de 140 respostas, aí você começa a enxergar padrão, você começa a sacar o que é bom para a sua clientela, o que que ela fala assim para você, ó, isso aqui me deixa muito feliz, tá? Então, você se dispõe a servir, você faz uma pesquisa para você saber o que ela quer e não o que você quer, tá? E aí, você vai para essa parte de correção dos seus processos de serviços, dos seus processos de atendimento. Então, levanta lá, primeiro levanta em si mesmo a motivação, o entendimento de que você serve as outras pessoas, aí você vai para levantar informação, colocar, né, de fato, o que, colher de fato o que é bom, o que é valor para o seu cliente, o que é importante para ela, e aí você vai e faz a mudança que você vê que você tem que fazer, né? Então, o que eu estou trazendo para vocês desses cinco tópicos de transformação de clientes em fãs, não são, não significa que eu cumpro eles com maestria, porque eu sei que eu ainda tenho muita coisa para corrigir nos meus processos, só que eu tenho clareza do que eu preciso corrigir, e eu espero que vocês também tenham essa clareza ao final desse conteúdo, beleza? Vamos lá, gente, primeiro, antes de eu compartilhar os tópicos e destrinchar esse conteúdo, eu quero que você saiba o que eu perguntei para as clientes, o que eu perguntei para elas me, para eu saber o que faz uma pessoa ficar fã, eu perguntei duas coisas, eu falei primeiro para elas assim, cite três aspectos fundamentais para um salão de beleza ser perfeito para você, então eu falei para elas assim, primeiro, lista, cite três coisas que você fala assim, nossa, esse salão é perfeito, por que eu fiz isso? Para entender delas, o que elas olham, o que elas observam, elas chegam no salão e falam assim, esses três aspectos aqui para mim fazem com que o lugar seja perfeito? Aí, essa foi a primeira pergunta, a primeira, a primeira, não é uma pergunta, né, porque existe uma afirmação, mas tudo bem, eu falei para ela, conta para mim quais são os três aspectos fundamentais para você, que fazem com que você é considerado um salão perfeito, tá? Aí, a segunda pergunta foi, qual desses três aspectos acima, te faz virar fã de um salão de beleza? Então, eu perguntei para ela, o que faz você virar fã? Eu estou trazendo para vocês um conteúdo, né, que foi baseado em uma pesquisa que eu fiz com a minha, com o Intel, e eu espero que vocês também utilizem esse conhecimento. Primeiro, você pergunta quais são os aspectos fundamentais, três aspectos fundamentais que ela considera um salão de beleza, um salão de beleza para ser perfeito para ela, e dos três aspectos, o que é que ela, é o mais que brilha o olhinho dela, assim, que ela olha e fala assim, nossa, isso aqui é incrível, tá? Então, a partir disso, eu trouxe para vocês o resultado, esses cinco tópicos que eu vou mostrar no mapa mental, porque eu amo fazer, usar mapas mentais. Vamos lá. Eu acho que ilustra, é... Ah, deixa eu contar uma história também para vocês aqui sobre o mapa mental. Quando eu estava fazendo, é... Aliás, é assim, foi um pouquinho antes de eu fazer a faculdade de visagismo e terapia capilar. Quando eu fui fazer faculdade de visagismo e terapia capilar, na verdade, foi a minha segunda faculdade. Para quem não sabe, eu sou formada em gestão empresarial. A minha primeira faculdade foi em gestão empresarial. Aí, eu fiz o visagismo e terapia capilar. E como era a minha segunda faculdade, o visagismo, eu já estava, vamos dizer assim, já estava mais espertinha com relação a... Acho que a importância de estudar e como estudar, né? E quando eu fui fazer a faculdade, lá eles começaram... Eles mostraram esse conceito de mapa conceitual. Só que um pouquinho antes, a Mirma Mais Vera comprou um livro que falava sobre mapa mental. Então, eu comecei a ler esse livro e eu falei, cara, que bacana isso. Mapa mental é uma forma de você organizar informação que ela é mais... É mais facilmente entendida pelo seu cérebro. E aí, como lá na faculdade eles chegaram com uma metodologia próxima, né? Que seria o mapa conceitual, pra mim aquilo foi muito natural. Eu falei assim, nossa, olha que legal, eles também estão usando, então vou usar. Aí, o que que acontecia? Eu estudava e eu fazia o meu mapa mental. Quando eu ia fazer a prova, eu estudava pelo mapa mental. Por quê? No mapa mental, a gente coloca os conceitos mais importantes e ele... Vocês podem perceber aqui que o mapa mental, ele parece as ramificações dos neurônios. Então, qual que é a grande sacada de organizar informação assim? É que o nosso cérebro, ele não entende, ele não é tão bom em entender informação linear, no texto corrido, sabe? Então, quando você começa a ler, aí você lê uma linha, termina a linha, continua. Isso não é tão fácil, porque muita gente tem dificuldade de compreender as coisas, porque o cérebro dela não consegue processar informação organizada daquele jeito. Mas, quando a gente vai pro mapa mental, aqui, existe uma fluidez muito maior e, inclusive, mais facilidade de reter o conhecimento. E foi isso que eu fiz na faculdade. E era engraçado, assim, porque eu estudava, eu não tinha, né, como eu tava trabalhando, também, vida adulta, aquela história, né? A gente estuda, trabalho, e eu não tinha todo o tempo do mundo pra estudar, né? Então, eu sempre trabalhei enquanto eu estudava. E o mapa mental me ajudou demais. Eu ia pras provas, assim, muito tranquilo, até fazia umas brincadeiras lá com o pessoal. A gente sentava na biblioteca pra estudar e eu brincava que eu fazia o quiz, o quiz da Luma, porque eu começava a perguntar pro pessoal as coisas e a gente ia estudando junto. Foi bem legal, foi bem... Fiz grandes amizades nessa época. Vamos lá. Então, quais são os cinco tópicos pra você trabalhar no seu atendimento que vão fazer com que a cliente vire fã do seu trabalho? Quais são esses cinco tópicos? Os cinco tópicos são você... Opa, deixa eu aproximar direitinho aqui. Cinco tópicos pra você transformar a sua cliente em fã do seu trabalho. Você tem que cuidar do ambiente, você tem que ter qualidade técnica, você tem que se comunicar corretamente, você tem que ter um comportamento adequado e você precisa trabalhar as questões emocionais, tá? Então, quais são os cinco tópicos pra você fazer uma cliente virar fã do seu trabalho? Prestar atenção no seu ambiente de trabalho, você ter, obviamente, qualidade técnica, você se comunicar da forma correta, você se comportar da forma correta e, finalmente, ter essa noção, esse entendimento sobre a parte emocional, tá? Agora, vamos desprinchar uma por uma? Qual é, quais são, né, as questões relacionadas ao ambiente que vão fazer a cliente virar fã do seu trabalho? controle de ruídos, ou seja, ambiente que seja, olha que interessante, ó, os nossos clientes sempre falam muito disso, que eles gostam muito do ambiente calmo e silencioso, o ambiente calmo que me tranquiliza, olha as palavras da cliente, a gente tem uma, realmente, uma abordagem diferente aqui na Kimio, e a gente evita ruídos desnecessários, a gente evita gritaria, então, a cliente tá prestando atenção nisso, porque, do meu ponto de vista, né, da filosofia administrativa aqui da Kimio, eu acredito que as pessoas, elas vão para o salão de beleza com o objetivo de bem-estar, ela não vai para o salão de beleza esperando ficar pior do que quando ela entrou, então, a gente tem que entender que é um momento de relaxamento, né, que é um momento onde a pessoa, ela está, ela está mais vulnerável, inclusive, eu acho até interessante isso, que na faculdade eu aprendi isso também, que quando a pessoa tá no lavatório, a aguinha quentinha na cabeça dela lembra muito essa coisa do útero até, né, então, o momento do lavatório ali é um momento de vulnerabilidade, tocar na cabeça de qualquer pessoa, você tem que ter permissão, você tem que pedir permissão, porque você tá tocando aqui no topo da cabeça, que representa tanta coisa, o cérebro, né, a cabeça é a parte mais importante do corpo, né, então, se a gente tá tocando nessa pessoa e a gente tem um ambiente mais tranquilo, mais calmo, isso faz com que ela tenha uma experiência melhor, então, você tem que prestar atenção no controle de ruídos, é lógico que o secador faz barulho, mas o secador é algo esperado, né, agora, gritaria, televisão alta, é, aquela coisa de arrastar com força as coisas, isso, isso tudo é muito desgastante para o cliente, influencia na experiência que ele tem, limpeza e organização são coisas fundamentais também, as pessoas estão olhando, elas estão prestando atenção, que seja limpo, calmo, né, é, olha só, estão reforçando o controle de ruídos, né, e que entendam o nosso pedido e necessidade, então, as três coisas que a cliente colocou aqui, ó, que seja limpo, calmo e que entendam a nossa necessidade, aqui, organização, simples, acolhedor, e que faz, e que as pessoas gostam do que fazem, então, percebam como o ambiente, ele é muito importante para a cliente virar fã do seu trabalho, tá? Bom, vamos continuar aqui, com relação ao aspecto técnico, a qualidade técnica, o que que eu dividi aqui para vocês, o que que eu separei para vocês aqui? Quanto ao técnico, primeira coisa que eu já mencionei, acabei mencionando na questão de ambiente, o cuidado no manuseio do cabelo, você tem que ter suavidade no seu toque, você tem que ter esse cuidado, né, pedir a licença para tocar alguém, você tem que perguntar se ela está sentindo algum incômodo, o conteúdo, eu fiz um conteúdo que, sobre como você, o que você faz para deixar a cliente insatisfeita, que, uma das coisas que foi dita lá, é que as pessoas odeiam que puxem o cabelo, mas é tão comum isso no salão de beleza, né, ou que queima o cabelo, que escove com muita força, então a gente tem que ter essa, vamos dizer assim, esse, essa, esse afinamento, né, na força da mão, na qualidade do toque, porque a cliente, ela percebe, né, ela se sente incomodada caso esse toque seja rude, seja algo ruim para ela, tá? Aí a gente entra também que no outro aspecto técnico é você ter o conhecimento para correlacionar o desejo da cliente com a técnica. Então, quando a cliente fala assim, ah, eu quero que o meu desejo seja atendido, só que aí você para e pensa, mas que, como é que eu vou fazer com que ela fala que ela quer o cabelo dela, por exemplo, o cabelo, ah, eu quero o meu cabelo com mais volume, eu quero o meu cabelo, eu quero iluminar o meu cabelo, né, você tem que tentar traduzir isso, que o volume, por exemplo, ele pode ser relacionado ao tipo de corte que você vai fazer, qual o tipo de corte, qual o comprimento que vai dar mais volume para a pessoa. Então, você tem que ter essa habilidade técnica de correlacionar o que ela pede, muitas vezes, de desejo, de benefício que ela quer ver no cabelo dela com o desenho técnico, com a informação técnica. Então, você tem que conseguir entender o que é, traduzir isso em técnica e, então, você oferecer a solução mais completa para resolver o problema dela. E olha só que interessante essa resposta que colocaram. Olha aqui, essa cliente escreveu as três coisas que deixam ela virar, fazem ela virar fã. Que nos respeite, olha só, respeito, que nos oriente do que é melhor independente de preços. Ou seja, essa solução que é para atender o desejo da cliente, mesmo que você possa falar assim, meu, isso aqui, isso aqui vai ser caro, ela não vai conseguir pagar. Não importa, você tem que falar qual que é o melhor para ela e ela vai decidir se ela consegue pagar ou não pelo melhor que você ofereceu. e que te deixa a vontade e segura para realizar o atendimento. A parte emocional aqui já aparecendo na história. Então, outros exemplos aqui que o pessoal fala, o que é importante para afinar e fazer alcançar a satisfação da cliente na parte técnica? Ó, profissionais qualificados, produtos de qualidade, conduta comportamental. falar resumidamente os serviços oferecidos, né? Atender com excelência, cumprir o prometido, acertar o meu corte de cabelo. Tá vendo? A cliente, ela não vai virar para você e vai falar assim, olha, eu quero que você tire exatamente dois centímetros no meu cabelo, eu quero que você faça uma técnica de graduação aqui para o cabelo. Não, é você que vai traduzir que ela quer o cabelo dela com mais volume, que ela quer um formato que o cabelo dela tenha um volume mais específico, né? Você tem que traduzir isso porque ela quer o corte de acordo com o cabelo dela, de acordo com a vontade dela. Isso é transformar todo esse conhecimento, essa vontade em informação técnica, tá? Olha aqui, outra coisa que ela colocou aqui, profissional dedicado, preocupado em fazer o melhor, produtos de qualidade, auxiliar de como cuidar e ajeitar o cabelo em casa e me sentir acolhida. Olha só que legal. Ela espera que você, como profissional, vire para ela e fale para ela como que ela vai cuidar do cabelo dela, que é isso, é a opinião de especialista, tá? Elas esperam também dentro do seu conhecimento técnico que você dê opinião. Ou seja, você tem que colocar aqui, não fazer somente o que ela quer, mas o que fica bem nela. A cliente, boa parte das pessoas, se elas estão diante de um profissional que mostra, demonstra essa especialidade, que entende do que está fazendo, mesmo que não seja tudo, né? Preste muita atenção que isso é diferente, isso pode ser um problema para quem está começando, achar que, ai, mas eu preciso, eu não sei cortar cabelo, eu não sei pintar cabelo, mas se você está começando e você, por exemplo, faz o serviço de lavatório, se você faz o serviço de escovação, você tem que falar para a cliente por que você escolheu aquele produto, por que você está lavando o cabelo dela daquele jeito, por que a escovação que você está fazendo, você não está puxando o cabelo, você não está encostando no bico do secador. Então, esse domínio sobre o que você faz, mesmo que sejam serviços básicos, isso te dá integridade, legitimidade para chegar para a cliente e mesmo que ela fale para você, olha, eu quero isso, aí você vira e fala para ela, olha, só que o que vai ficar bem em você não é isso, é outra coisa. Então, você tem que conseguir, dentro do que você faz, fazer tão bem e dominar aquilo que você faz tão bem que, independentemente dos anos de especialidade que você tenha, você vai conseguir satisfazer essa cliente, tá? E basicamente é isso que eu quero, que eu faço no Cabeleira Integrativa, é isso que eu faço nos meus cursos, eu falo para o pessoal, olha, vamos construir um raciocínio aqui, vamos construir um basamento para a sua atuação e para esse mercado deixar de ser muito machismo, nessa coisa de sair fazendo, tá? Então, eu quero que você tenha, através do conhecimento técnico, através de informações com embasamento científico, que vocês consigam ter mais segurança para conversar com a cliente, vocês consigam construir o raciocínio que vai dar para você essa autoridade na hora do seu atendimento, tá? Bom, outra coisa importante sobre o aspecto técnico é você ter produtos de qualidade, tá? Não tem milagre, não adianta você querer fazer uma baita de um atendimento de ter um resultado se você não tiver produtos de qualidade, então isso é um aspecto técnico que as pessoas observam também, tá bom? Vamos lá, então, para resumir essa parte do aspecto técnico, o que você precisa fazer? Você precisa ter cuidado no manuseio do cabelo, você precisa ter um conhecimento técnico que te possibilite pegar o desejo da cliente e transformar isso em técnica, em escolha de tipo de técnica que você vai usar, você tem que emitir a sua opinião como especialista, falar para a pessoa o que fica bem e o que não fica bem nela, não pode impor, mas você tem que emitir a opinião e você precisa ter produtos de qualidade, tá bom? Isso aqui vai fazer com que o seu aspecto técnico transforme a cliente em fã do seu trabalho, porque, gente, é muito bom quando a gente senta na cadeira de alguém, até mesmo, vou dar o exemplo do meu osteopata, eu vou lá fazer a osteopatia, que é um tipo de, é uma especialidade da fisioterapia e ele tem o nosso total domínio do que ele faz, então cada nervo, cada músculo, ele vai falando, é muito legal, muito legal mesmo, dá muita confiança. Quais são os aspectos de comunicação que podem transformar a sua cliente em fã do seu trabalho? são alguns pontos aqui, olha só que interessante. Conversa positiva e produtiva. Também as pessoas odeiam fofoca, odeiam, é muito interessante isso, o que eu percebi na minha pesquisa dos meus clientes é que elas odeiam fofoca, elas odeiam que falem mal, então, mantenham um nível de conversa, né, positivo, produtivo. A escutativa, que eu coloquei aqui, tem a ver com você prestar tanta atenção no que o cliente está falando e você usar, repetir as palavras das clientes. Eu faço muito isso, porque primeiro, o que eu pergunto, uma das perguntas que eu gosto de fazer, é falar, o que você gosta, o que você não gosta, quando te atendem, ou especificamente nesse serviço, aí às vezes a pessoa começa a disparar um monte, um monte de coisa, ela começa a falar assim, blá blá blá, mulher é assim, a gente faz uma pergunta aberta, ela vai longe, e às vezes fica até, ela mesma se perde o raciocínio, só que se você está fazendo força ali para entender o que ela está falando para você, você acaba conseguindo e repetir essas palavras, é muito rápido para você ganhar a confiança da pessoa, porque você está prestando atenção, eu não estou falando de técnicas para enganar ninguém, é que quando você presta atenção no que a pessoa falou e você usa as palavras dela, você acaba instantaneamente ganhando a empatia dessa pessoa, tá? e isso vai te ajudar obviamente a transformar o desejo dela, esses adjetivos, essas vontades que ela trouxe para você em qualidade técnica, em descrição do serviço, escolha do produto. Outro ponto importante da comunicação é apresentar os preços e confirmar antes de fazer o serviço, porque isso aqui é a máxima de que o combinado não sai caro. Então a pessoa quer ter clareza, ela quer ter sinceridade na hora da cobrança para que justamente isso aqui está muito atrelado também à confiança. Se você comunica para ela, apresenta, confirma antes de fazer o serviço. Mesmo que assim, até tem situações que eu falo assim, olha, eu não sei exatamente quanto de produto que eu vou usar, mas eu passo duas faixas de valor para a pessoa, eu falo assim, pode sair de tanto a tanto, mas eu não vou passar daquele limite. Então, isso também é uma forma importante de comunicar com a cliente que vai te trazer mais confiança. A comunicação colhida ela é também importante o uso de palavras mágicas, com licença, por favor, obrigado, isso é tão importante que é uma das coisas que a cliente colocou aqui que faz ela virar fã de um lugar é cordialidade. Olha que interessante. A pessoa fica fã de um salão se ou no salão as pessoas forem cordiais. Interessante isso, né? Outra coisa importante é você sempre pedir permissão para você ter essa cordialidade, para você ter esse engajamento na comunicação, é você explicar o porquê que você está perguntando, porque as pessoas odeiam também essa questão de invasão, de comunicação invasiva. Eu gosto, inclusive, de perguntar para a pessoa assim, então, com o que você trabalha? Porque eu quero entender se esse cabelo vai te atrapalhar, se vai poder ficar com ele solto ou não, aí a pessoa me conta sem constrangimento ou sem nenhum tipo de, fala assim, nossa, o que você está perguntando no meu trabalho, né? Sem parecer invasivo, porque de fato eu quero saber com que ela trabalha para saber se o cabelo que eu vou fazer nela, ou eu consigo usar o trabalho dela, ou se ela vai passar a maior parte do cabelo preso, a maior parte do tempo do cabelo preso, tá? Então, os quatro aspectos de comunicação são conversas positivas e produtivas, essa escuta ativa, de você prestar atenção, repetir o que a pessoa falou, você apresentar preços e confirmar antes de fazer o serviço, para você ter o combinado, para você conquistar a confiança da pessoa de que você é um profissional, uma profissional íntegra, e ter essa comunicação colhida para você ser percebido, percebida como uma pessoa cordial. Com relação à parte comportamental, aqui o bicho pega também, né? Por quê? transformar uma pessoa em fã do seu trabalho não é muito sobre o que você fala, mas sim como você age, tá? Então, isso aqui é muito, 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 muito importante, você tem que ser a solução para o problema dela, você tem que indicar o produto, o serviço que de fato vai resolver o problema dela, que é diferente de quando as pessoas empurram, isso é horrível, empurrar coisas, empurrar produtos, empurrar serviços, é péssimo. Então, você só pode oferecer para uma pessoa aquilo que você percebe que é uma necessidade. Então, aí você pergunta, uma forma de você fazer isso, né? É perguntar para ela, como está a sua rotina de cuidados com cabelo, quais produtos você está usando? Aí a pessoa vai ficar fã de você, porque ela fala assim, nossa, ela está interessada em como eu cuido do meu cabelo. Lembra que eu falei lá em cima que a pessoa espera que você fale para ela como que ela vai fazer em casa? Porque afinal, você é especialista, você é o especialista. Então, se você vira para a cliente e fala, então, me conta, como é que está a rotina de cuidado? O que você está usando? Você não precisa empurrar nada, porque você vai olhar para a rotina dela e, obviamente, você vai ter uma oportunidade de falar para ela, olha, aqui você pode melhorar, aqui você pode fazer mais pelo seu cabelo. Então, é totalmente diferente quando um profissional se comporta como uma solução para o problema da pessoa daquele profissional que fica empurrando as coisas. Então, quando você é a solução, a pessoa fecha o olho dela e ela lembra de você que ela precisa conversar contigo porque precisa ir no seu salão porque você vai resolver o problema. Outro ponto importante com relação a comportamento é essa questão de humildade, é respeitar a opinião da cliente, reconhecer quando esse atendimento não dá tão certo, não chega no resultado que ela queria. Isso é interessante também. muitas vezes a pessoa fala assim, ah, então para o cliente ser fã do meu trabalho eu tenho que acertar todos os cabelos que eu faço. Muitas vezes a gente vai errar, a gente erra, a gente erra, eu erro, tem cabelos que os clientes voltam, seja para retocar uma franja, às vezes ela fala assim, não, não ficou legal. Eu tenho que reconhecer que aquilo não foi a solução tão boa para ela e é justamente aí que mora essa coisa de transformar a cliente em fã do seu trabalho. Você reconhecer, você oferecer para ela o apoio e aí então ela passar por uma segunda experiência que vai conseguir suprir essa coisa de você não ter chegado no resultado de primeira, mas ela vai ter confiança em você. Outro ponto sobre comportamento que é você estar totalmente focado no atendimento, você está realmente prestando atenção na pessoa, evitando as distrações, realmente aquela coisa de profissional que atende com o celular na mão, isso é péssimo e você tem que pedir licença para o pessoal, olha, vou pegar aqui no celular para ver a agenda ou fazer, você tem que, ela está comprando o seu tempo, ela está pagando ali para estar naquele momento contigo, então você tem que estar com foco total no atendimento e outra coisa, fazer o seu melhor independentemente de quem, não pode fazer a distinção de ninguém, na parte comportamental é assim, o cliente senta na sua cadeira, se ela vai pagar 100 reais para estar sentada na sua cadeira, os 100 reais são os mesmos 100 reais que uma cliente de classe X, YZ, de cor de pele X, YZ vai pagar, então você faz, você tem que fazer o seu melhor independentemente de quem e isso fica muito nítido porque às vezes a pessoa está com uma roupa que, vamos dizer assim, uma roupa que não valoriza tanto, que não traduz o que ela é porque a gente não é o tempo todo que a gente está bem arrumado e olhar para a pessoa e fazer a diferença no atendimento por conta disso, ela sabe, ela sabe que ela percebe a mudança de comportamento das pessoas, então, se você faz diferença é certo que você vai perder aquela cliente, mas se você sempre trata bem se a pessoa está de chinelo, se ela está de vestido, se ela está de salto alto, isso é muito notório, é muito fácil de perceber e a equipe percebe também, tá? Isso é também importante você entender. Cuidado com atrasos, aí, essa coisa de ser pontual, é preferível ser pontual, mas se você atrasar e atraso acontece, você envia a mensagem com aviso de previsão de atraso. Eu gosto de fazer isso, fala assim, olha, eu estou atrasado aqui, fala para a próxima cliente, por favor, se é possível dela vir 15, 20 minutos depois, para ela não ter que ficar esperando aqui. E isso também é um cuidado que fideliza, tá? Por fim, a parte emocional. o que acontece com relação à parte emocional que pode te ajudar a fidelizar, transformar essa cliente em fã? É você prestar atenção no sentimento dela, se ela está com dor, se ela está com fome, se ela está com pressa, você colocar, tá tudo bem com você? Sério, gente, essa perguntinha aqui, tá tudo bem com você? Traz isso aqui, traz o que elas colocam, me sentir bem acolhida, eu quero ir num salão que eu me sinto bem acolhida. Esse acolhimento, ele vem do quê? Ele vem do comportamento, ele vem da comunicação, ele vem dessa atenção ao emocional da pessoa, tá? E por fim, atenção com o seu humor e com a sua equipe é porque o seu emocional vai gerar impacto na sua cliente. Olha o que colocaram aqui, bom humor da equipe de trabalho, limpeza do ambiente e cordialidade, simples, acolhedor e que as pessoas gostem do que fazem. Essa percepção de que quem está te atendendo gosta do que faz, tem muito a ver com a situação, estado emocional, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, comecei falando também, olha, preste muita atenção no seu emocional, no seu, cuide de si mesmo para você poder cuidar dos outros. Então, esse é o último tópico do dia de hoje, olha só. Então, passamos aqui sobre essa transformação de cliente em fã do trabalho, entendendo sobre ambiente, falando sobre a parte técnica, comunicação e comportamental. Agora eu vou abrir para falar com vocês de novo aqui, deixa eu voltar. Aí, vou abrir os comentários novamente. E aí, meu povo, quero saber de vocês o que o que tem, o que é que vocês viram no conteúdo de hoje que te trouxe essa esse insight, qual que foi a sua sacada aí a respeito do conteúdo de hoje sobre como você pode transformar a cliente em fã do seu trabalho. o que é mais importante que você viu até agora, o que te chamou atenção e ainda, o que você pode fazer no seu processo de trabalho para que você alcance a fidelização extrema dessa cliente, a cliente que vira fã. Fidelização extrema é a cliente fã. Como é que você faz para conquistar isso? De fato, transformar a pessoa, encantar a pessoa ao ponto dela virar fã do seu trabalho é um conjunto. Eu mostrei para vocês o conjunto, eu expliquei para vocês de onde que eu trouxe esse conjunto de coisas. Eu mostrei para vocês como é que você pode fazer, levantar essas informações, tá? Por isso que eu falo assim, que no Cabelaria Integrativa eu me explico muito, tanto a parte técnica, quanto a parte de gestão, porque eu estou aqui eu brinco, eu estava explicando isso ontem para a equipe, né? A gente tem vários papéis e esses papéis são como se fossem sapatinhos, né? Você coloca o sapatinho num papel, no caso eu, coloco o sapatinho da administradora, aí tem horas que eu tiro o sapatinho da administradora e vou para o campo de batalha, que eu vou atender, vou trabalhar como cabeleireira. Tem muitas vezes que eu estou atendendo como tricologista, então a gente tem esses sapatinhos, só que nós somos uma pessoa só, então, quando eu trago os conteúdos para vocês, pensando nisso, como é que eu posso entregar um conteúdo técnico que vá ampliar a visão da pessoa, porque quem é muito técnico fica muito assim também, tá? Fica muito fechadinho, fica muito só naquela arte, pode ser uma arte, pode ser incrível o trabalho técnico, mas se a pessoa não tomar consciência de que esse processo de transformação de cliente em fã é amplo, né, vocês tendem a se frustrar, tendem a achar que essa profissão não é boa, tendem a a se chatear com as pessoas, tá? Mas é porque você não sacou que isso é um processo, não sacou que você precisa trabalhar, fazer esses ajustes, aí, né, eu tenho aqui um propósito, uma missão muito forte, muito grande, assim, quando eu comecei a estudar cabelo, né, como eu falei pra vocês, eu fui fazer uma faculdade, e eu falei assim, gente, sério que existe isso tudo de conhecimento sobre cabelo, é sério que isso não tá sendo ensinado pras pessoas, né, infelizmente, é, o acesso pra esse tipo de conhecimento até, tava, agora, tá mais, até mais pessoas falando mais, né, a respeito, pessoas com muito conhecimento falando mais a respeito, mas ainda assim, o mercado nosso é dominado por muitos profissionais que não sabem exatamente o que estão fazendo, então, eu sei que o cabeleireiro, ele pode ser mais, por isso que eu crio o cabeleireiro integrativo, tá? eu entendo que quando a gente começa a transformar, a trazer talvez essa forma de atuar, né, pro processo de trabalho, que a gente começa a ter mais clareza nisso, a gente acaba, a gente acaba sofrendo menos, eu acho que a administração, a gestão das coisas, ela é muito, ela é muito, é uma economia de vida, economia de, evita desgaste emocional, então, eu acredito assim, que quando as pessoas tomarem clareza, né, que foi o que aconteceu com você, por exemplo, hoje, você já fazia essa parte do processo, mas, por exemplo, vai lá, faz a pesquisa, porque é interessante, eu relia a pesquisa, e quando eu relia essa pesquisa, eu falei assim, nossa, eu interpretei outras coisas, então, quando você vai lá, e você fala assim, não, eu tenho um objetivo, eu tenho a intenção de transformar minha cliente em fã do meu trabalho, então, você vai lá, beleza, essa é a minha intenção, que ferramenta que eu vou usar? Usa a pesquisa, faz as perguntas que eu falei, as duas perguntinhas que eu soltei pra vocês, e dessa pesquisa, você transforma isso em processo de trabalho, a pesquisa é uma documentação, então, quando eu li de novo pra montar as aulas, eu falo assim, caramba, nossa, eu olhei com outros olhos, né, porque às vezes a gente só ouve, e aquilo fica na nossa mente, a gente vai guardando de um determinado jeito, quando a gente entra em contato de novo com aquela informação, a gente enxerga de outra forma, é a mesma coisa quando a gente assiste um filme pela segunda vez, ou a gente assiste um filme anos depois de ter assistido, então, essa documentação ela é importante, esse registro, né, essa, essa, essa forma, né, de você lidar com o seu atendimento, trazendo mais registro, mais processos pra ele, aumenta cada dia mais a confiança da cliente, aumenta cada dia mais a assertividade do seu trabalho, tá, então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, coloca pra mim aí mais comentários, se vocês quiserem trazer sugestões de conteúdo, lembrando que eu tô muito focada, né, em ajudar você que, que tá nessa profissão, ou que você tá começando nessa profissão, a construir a base, construir a sua base, eu quero construir a sua base, depois a gente vai pensar lá nos outros assuntos mais avançadinhos aí, mas eu quero saber de você quais sugestões que você tem do conteúdo, o que você quer saber mais sobre escovação, o que você quer saber mais sobre atendimento, de que forma posso te ajudar na parte de gestão e tricologia. Muito obrigada mesmo, de coração, todo mundo que acompanhou, um beijo enorme, e semana que vem, tamo junto de novo. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto